Aqui em Juazeiro do Nosso Ceará, compadre, é assim, mas é virado na gotinha serena dos infernos, viu? Meu amigo Zezinho, Zé, que faz jogo do bicho, aqui em Juazeiro do Nosso Ceará, seu pontinho é lá na rua 1º de maio, viu? E Zezinho do cachorro quente, todo dia ele passa lá. E ele ficou sabendo que depois de mais de 10 anos de separado da esposa dele, ele ficou sabendo que o cara que vive com ela hoje, batia nela. Ela estava prometendo de bater nela e ele ficou sabendo aquilo, meu irmão, eu que sou casado com ela na igreja e no civil, eu nunca bati nela de jeito nenhum, nem com a fulô. Como é que o filha da puta, só porque está vivendo junto com ela, vai querer bater? Eu vou saber dessa história direito. E se ele estiver querendo bater nela mesmo, ele vai ter que bater primeiro em mim, compadre, e eu vou lá. Isso é em Paulo Afonso, na Bahia. Eu fiz o vídeo, você vai ver. Aí meu amigo Zé aqui, ele separou-se da mulher, não é? Aí ele ficou sabendo, ele ficou sabendo, a mulher vai na Bahia, ele ficou sabendo que o cabalá começou a bater nela. E ele disse, se aquele filho da puta bater nela, eu vou lá e faço é matar ele. Que eu não batia nela, como é que ele agora vai bater? Foi ou não foi, Zezinho, desse jeito? Se o cabalá bater nela, Zezinho vai bater lá. Tchau, tchau. Tchau.